Música Muito bom dia Manaus, muito bom dia Amazonas, é isso mesmo, segunda-feira começando e já estamos aqui no Namira Meu amigo, te prepara aí, você sabe né, não pode mais aí arredar o pé do sofá Ah, mas não estou deitado na cama Valdir, então continue deitado, deitadinho, sem se mover Luiz, bom dia meu amigo Bom dia Valdir, bom dia minha gente, olha só, muita ocorrência nesse último final de semana Desde sexta veio sábado, veio domingo e tudo você vai ficar sabendo a partir de agora aqui no programa Namira Vai Valdir, é contigo Mesmo Leão, veja só Leão, não esquece vocês de casa de agradecer papai do céu pelo dia de hoje Vamos lá pela primeira matéria Um homem de 32 anos foi assassinado no Novo Aleixo Ele já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, infelizmente E a resposta do crime é em liberdade E responde o crime em liberdade E quem esteve lá? É ela meu amigo, sempre Posso chamar? Não vou chamar Posso chamar Leão? Não posso chamar Beijo a piama, coloca aqui na tela O crime aconteceu por volta de 4 horas da tarde na avenida Natan Xavier, no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus Essa avenida liga as zonas norte e zona leste aqui da capital A vítima identificada como Davi da Costa Ribeiro, de 32 anos, estava debaixo de uma ponte ali da avenida Natan Xavier, como de costume Todos os dias ele ia para debaixo dessa ponte, provavelmente para consumir entorpecentes Quando por volta de 4h15, dois homens chegaram em uma moto O garupa desceu, caminhou até o local onde a vítima estava e efetuou pelo menos 4 tiros na vítima que morreu ali no local Segundo informações da família de Davi, eles disseram que o Davi respondia o processo em liberdade pelo crime de tráfico de drogas Ele teria sido em 2018 Para a polícia, esse crime pode ter ligação com o tráfico de drogas, pode ter sido um acerto de contas O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por exames A equipe da perícia técnica esteve no momento desse homicídio, juntamente com os policiais da 12ª SICOM Agora, a Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando esse caso Eu volto com você aí no estúdio Nada bem Infelizmente, meu povo, infelizmente Essas pessoas que vivem lá, não é só esse jovem aí que morreu, que foi assassinado Mas as pessoas que vivem lá atrás da ponte, parecem zumbis Infelizmente, eu digo infelizmente porque, assim, é algo que parece que não tem mais retorno Já estão entregues Já estão entregues as drogas Você vê aí, triste Mas, infelizmente, mais uma vez, eu repito Tem os pais que hoje vai chorar Que já choram, né, na verdade, a morte desse jovem Então, gente Gente Mais uma vez, eu repito sempre que esse programa não é só para criticar Mas também é para lhe ajudar a não se envolver nesse tipo de crime Esse mundo das drogas Que é um mundo sem volta para a maioria dos nossos jovens Para a maioria Então, peço a vocês, não se envolvam Tenham, sim, a dimensão de quanto isso é ruim para a vida de vocês Não dê o primeiro passo O que é o primeiro passo, Valdir? É provar É testar É aceitar Exatamente Tá? Que o amigo mesmo, de verdade Nunca vai te oferecer isso Nunca vai te oferecer Tá? Então Já não tem mais jeito aí Já morreu Vai prestar conta lá, sabe lá onde Infelizmente, na maioria das vezes Isso já é viciado Desde criança Nas portas do colégio Nós temos aqui também Operações feitas Operações feitas não só aqui Na Zona Leste Mas também no interior de Manacapuru Pela polícia Eu quero destacar isso agora Agora eu quero destacar pelo 9º Batalhão Que tem feito um belíssimo trabalho nas comunidades Alertando os jovens, as crianças para esse tipo de crime Que são aliciados diariamente nas portas do colégio Tá? Só na... Não é só na porta dos colégios E a minha diretora aqui está me advertindo Que ela fala Valdir, não precisa falar o que eu estou te falando Mas eu vou falar Obrigado pela diretora Isso não é só papel da polícia não É papel de você, pai Papel de você, mãe Aí em casa Tá? Nós temos a nossa obrigação Ontem Ontem não Sexta-feira nós fizemos um alerta aqui De uma professora que contribuiu para que prendesse Um marginal que aliciava e estuprou uma criança E agrediu, além de tudo Então nós da sociedade Pai, polícia, professor Todos nós, gente de bem Temos obrigações de alertar os nossos jovens A obrigação de alertar as nossas crianças Para quê? Para que não sirva de um soldado do crime Que não cresça nesse mundo Perverso que nós temos aqui Tá? Não só a polícia fazer o trabalho dela Luiz Infelizmente Chega aqui, Luiz Comigo, por favor Infelizmente Vê uma cena dessa aqui Flávio, mas ele estava aprontando Com certeza já deveria ter roubado Furtado Deve ter cometido alguns crimes Até porque ele já respondia em liberdade É muito fácil para a gente só criticar Mas temos também que cobrar do poder público Algo que não chegue a esse ponto O que é? É dar outras opções Flávio, mas ele foi porque ele quis A maioria das vezes sim Mas nós temos também que dar para esses jovens Para as crianças A oportunidade de seguir outros meios Outros caminhos Trilhar em caminhos bons E não para que a gente possa mostrar aqui Eu não fico feliz em mostrar um jovem aqui Fico feliz em mostrar um vagabundo Que faz o tráfico Que faz lá a distribuição Que ganha dinheiro nas costas desse tipo de gente Esses sim Esses me revoltam Ainda mais Ainda mais Contigo, Luiz É isso mesmo, Valdir Começar a semana falando sobre este caso É justamente para alertar você que está em casa Pelas escolhas que você está fazendo Pense bem no que você está fazendo A atitude que você está tomando Realmente o Valdir enfatizou a questão De um amigo Ele nunca vai querer oferecer para você uma droga Um amigo que oferece isso Ele não é amigo Esse camarada, no mínimo aí Quer te levar para o mesmo caminho Que ele já está infiltrado Então você jovem 17, 16, 15, 14, 13, 12 anos Você que está iniciando uma vida Um percurso aí Pense bem nas suas escolhas Isso aqui É o que acontece com pessoas Que entram neste mundo das drogas No mundo da criminalidade Vale alertar que esse camarada Não estava vendendo droga não Esse camarada estava respondendo O processo Em liberdade aí Por crime de tráfico de drogas Então pense bem Isso daí era algo que ele já tinha praticado Tentando sair dessa vida Porque a vida deu uma outra oportunidade para ele De responder em liberdade sobre este caso Mas é aí As dívidas do passado O que ele viveu Causou a morte dele Nós vamos atender o primeiro telefonema Desta segunda-feira Eu já quero alertar você em casa Os nossos números estão abertos aqui Está aparecendo aqui na sua tela Olha só 3307-3950 3307-3951 3307-3952 Você já pode fazer sua denúncia Não só tráfico de drogas Está perigoso na sua rua? Está se sentindo inseguro na sua comunidade? No seu bairro? Liga para a gente Faça como essa primeira pessoa que ligou Alô, bom dia Bom dia Tudo bem? Bom dia, meu amigo Você já está no ar metabouca No trombone, meu amigo Opa Eu queria também denunciar Aqui no tranqueiro de São José Tranqueiro de São José Eu vinha chegando ontem mais ou menos Quase uma hora da manhã De uma vigília E eu fui parado ali Por os pessoal do quarto DIP Perguntaram Cadê a habilitação de documento? Falei, está aqui Aí eu falei meio assim Aí olharam para o pneu de trás da moto Era dois Aí um queria 50 reais Eu falei que eu não tinha Tinha 10 reais Aí eu falei Rapaz, a gente está tomando aqui Mas vem do quarto DIP Vamos lá, vamos entrar Aí quando eu queria Eu ia jogar paciente Teve um que falou Ah, é o pastor Alex Da Zona Leste Pode ir O senhor entendeu? Eu também queria Também denunciar No apoio Porque eu queria o apoio Do Wilson Lima A favor desse jovem Que foi morrendo nas drogas No crime Às vezes as pessoas Como no meu caso, irmão Nunca foi preso Sou um pai de família Fui fazer uma prova Na faculdade Nito Nins Para ser agente Penitenciado E lá A mulher que eu não tenho Ver que já foi Gente preso Parente Ou já foi detida Alguma vez Eu falei que não Mas eu pregava nos presídios E quando eu falei Que eu pregava nos presídios Meu querido Ela mandou ir No outro dia E até agora não me ligou No meu caso Só de eu pregar A palavra de Deus lá E para o emprego O senhor entendeu? Entendi, meu amigo Obrigado pela sua participação Olha só, minha gente Isso é denúncia do povo Que está passando Por toda essa situação Né? Isso daí é um trabalho Que tem que ser feito Realmente Políticas públicas Porque pode ajudar A tirar esses jovens Que estão morrendo aí Por tráfico de drogas A dar um outro destino Para eles aí Ligue para a gente Entendeu? E fale Fale o que realmente está acontecendo Nós vamos para a próxima notícia E olha só A polícia prendeu uma mulher Com uma arma de fogo O curioso, minha gente É que a arma era pintada Com as cores brancas E rosa Toda cuticute Só que chegou na delegacia, minha gente A fofura dela Acabou Acabou a fofura dela O cuticute dela acabou Quer ver isso aí? Traz para mim na tela do Namira É isso mesmo Policiais da ROCAM Receberam uma denúncia anônima De que duas pessoas Estariam brigando Dentro de um veículo Na rua Jackson Damasceno No conjunto João Bosco Quando os policiais Chegaram até o local Se depararam com duas mulheres Que estavam em uma briga Dentro de um carro Sendo que uma delas Estava com uma arma de fogo Calibre 32 Os policiais conseguiram conter E pegaram a arma De Adriele Gomes De 31 anos Ela foi detida Por porte ilegal De arma de fogo E encaminhada Ao 12º Distrito Integrado De Polícia Para os procedimentos cabíveis Volto com você no estúdio Obrigado, Bárbara Mitoso Olha só, tô aqui com o Leão Tô aqui com o Leão Olha aqui, Leão Vem cá Vem cá Vamos mostrar o cenário Hoje pra todo mundo aqui Todo mundo feliz O Leão já se embolando Aqui na corda Minha gente Uma bandida Conhecida agora Como Penélope Charmosa Cheia de personalidade Ela queria mostrar Que era dela O armamento Ela queria mostrar Que era ela Que tava chegando Na parada Não é qualquer uma não É a Penélope Charmosa Né Imagina se você cai Na lábia dessa mulher Olha só como é que ela tava Ela e a parceira dela Minha gente Que coisa linda Duas mulheres aí Enquanto a gente Tá saindo Pra fazer matérias Sobre mulheres Que tão saindo aí Que são vítimas De crime doméstico Outras bandidas Vêm pra cá E olha o que fazem Que coisa linda Né Mulher ganhando espaço Tudo quanto é canto Né Até minha diretora Ganhou espaço aqui Na TV em tempo Mas aí tem bandidas aí Que vão ganhar Querem ganhar espaço De outra forma Trabalhar não quer Estudar não quer Né Aí o que que quer fazer É ir lá Pegar uma arminha Toda bonitinha Compra o celular rosa Compra uma arma rosa E vai pro mundo do crime Né Agora acabou pra ela Infelizmente Né Não queria ser marcada Não queria ser conhecida Não pintou a arma, Leão Pintou a arma Diz que porque queria aparecer Queria dizer Que quando fosse Quando chegasse no hotel As pessoas pudessem perceber Que era ela A polícia foi lá Percebeu que era ela O que que fez Colocou duas pulseirinhas Legais nela E agora vai direto Pro sistema prisional Acabou com a graça dela Minha gente Olha só que coisa bonita Vem pra cá Valdir Olha só O bichinho foi lá Diz que eu quero Quero mostrar quem eu sou Quero mostrar pro povo Quem eu sou Peguei uma arma Não quero uma arma preta não Quero uma arma rosa Quero uma arma branca e rosa Né Aí o que que foi Chegou lá Valdir E aí realmente Foi percebida Pela polícia Ela simplesmente Personalizou a arma Né Luiz Ela quer dizer Ela quer dizer Que não é homem Ela é mulher Mulher de uma personalidade firme Só que a tua firmeza Cadê a foto dela A tua firmeza Cadê Essa aqui A firmeza dela caiu Caiu Simplesmente caiu Agora infelizmente São duas mulheres Envolvidas no mundo Aí do crime Não façam isso Não façam O Valdir hoje Tá só aconselhando Enquanto não vê Um vagabundo grande Aqui deitado Aqui o Valdir Vai só aconselhar Ah Valdir Tu é muito mal Não meu amigo É conselho Não façam Não entrem nesse tipo Saiba que tem A força tática Aqui trabalhando Em Manaus No Amazonas Tem a ROCAM Trabalhando aqui No Amazonas Então uma hora ou outra A sua casa vai cair Quando a pessoa personaliza a arma Ela acha que a arma Vai ser eternamente dela Se a tua arma Se a tua arma Não é legalizada Se tu não tem permissão Pra portar Meu amigo Nem toque em armas Quanto menos Personalizar uma arma Pra saber Que todo mundo saber Que a arma é sua Não faça isso Leão desculpa aí Mas é o Ivan que fala Vai pra lá Polícia prende homem Por quê? Por venda de entorpecentes De porte ilegal De arma No bairro Praça 14 Toda vez que tu encosta Aqui O Valdir fica mais cego Quanto mais perto Mais cego o Valdir fica A Patrícia de Paula Que vai contar essa história Pra gente Conta aí Policiais da força tática Da polícia militar Receberam uma denúncia De que um rapaz Estava vendendo entorpecentes E também estava armado Ali na rua Aruarana Que fica no bairro Jorge Teixeira Na zona leste de Manaus Recebeu essa denúncia E por volta de 5 horas Da manhã Dessa quinta-feira A polícia foi até o local E realmente encontrou O nome dele é Carlos César de Souza Tem 27 anos E nesse momento Eu vou conversar Com o capitão Paulo Furtado Que vai falar Sobre esse assunto E sobre o desenrolar Dessa história Porque tinha outras pessoas Também envolvidas Nesse esquema Não é isso capitão? Isso Ali os policiais Receberam a denúncia Deslocaram até o local Já imediatamente Esse suspeito E empreendeu fuga Onde os policiais Já conseguiram Lograram o êxito E capturaram ele Lá ele já foi pego Com um revólver E meio quilo De entorpecente E ele na denúncia Já dizia Que ele tinha um parceiro De venda Lá ele indicou Que era o local Os policiais Foram até essa segunda casa Já encontrando O restante entorpecente Que totalizava Três quilos E esse outro Esse outro suspeito Já também entregou Mais outro Nessa outra casa Eles foram E encontraram Mais uma pistola E vale-se ressaltar Que esse primeiro Tinha passagem Estava comandado De prisão aberta Pelo mesmo crime Tráfico de drogas Os outros dois Não tinham nenhum tipo De passagem O segundo que foi pego Também Também já tinha passagem Por roubo Só o terceiro ali Que guardava ali a arma Ainda não tinha passagem Mas agora a situação Ficou feia Para eles Eles foram todos apresentados Por porte legal de arma Tráfico de drogas E associação para o tráfico Bom, a primeira pessoa Que a polícia encontrou Nesse local Foi o Carlos César de Souza De 27 anos O segundo rapaz É o Matheus de Souza De 20 anos E ainda o Vanderson Mendes De 32 anos E agora O que acontece Com esses três rapazes? É, eles vão O Carlos Como ele já tem Ele vai passar Pela audiência de custódia Os três irão passar Porém o Carlos Como ele tem Um andar de prisão em aberto Após a audiência Mesmo que ele seja Concedido a liberdade Por ele Ele, por ter se mandado De prisão em aberto Ele desce diretamente A penitenciária Muito obrigada Senhor capitão Volto aí com vocês No estúdio Direto para a penitenciária Direto para a penitenciária Esse trio aí De vagabundos Esse trio aí De malandros Tá Eu quero música agora Luiz, vem dançar comigo Cadê a música Quero música Agora sim Parceiro Agora sim Vagabundos No lugar deles Só quero que esse A polícia tática Acabei de falar Da polícia tática Força tática Força tática Que aparece aqui Mostrando a cara De três marginais Mas vamos adotar Adotar O padrão Do vigésimo quarto Dipe Vagabundo Tem que estar sentado E a polícia em pé Ai Vagabundo Não pode mais estar em pé Não Tá Se não puder Estiver sentado O Valdir prefere Aqui os grandes Falando aqui não O Valdir prefere Os grandes Sabe como Deitadinhos Deitadinhos Tá De preferência Sete palmos abaixo Sete palmos abaixo Valdir não pode fazer apologia Não tô não Só tô querendo ver Eles aqui Deitadinhos Bando de vagabundos Os grandes Policiais da Rocam Prenderam Neste último Final de semana Uma menor de idade Proporte Ilegal de arma De fogo Na zona oeste De Manaus E quem esteve lá Gabriela Moreno Coloca aqui na tela Pois é A polícia recebeu Uma denúncia Por meio do aplicativo De mensagens Informando que uma mulher Estaria guardando Um armamento A polícia foi até A rua Rio Negro No bairro São José E encontrou ali Uma moça E ela é uma menor De 17 anos Ela foi abordada E informou a polícia Que estava assim Guardando armamento Só que não era só um Era dois E estava na casa dela Que fica no Beco São José A polícia foi até o local E lá encontrou aí Um revólver calibre 38 E uma espingarda Calibre 20 E várias munições Ela foi apreendida E informou a polícia Que estava guardando Esse armamento Para uma pessoa Ela foi encaminhada Para a delegacia Volto com você Guardando material Para uma pessoa Guardando material Para uma pessoa Não Estava no mundo Do crime também Ah posso chamar agora Aquela mensagem Para as mães Posso Minha diretor Então no dia das mães Meus amigos Está chegando É isso É isso Está chegando E nós da TV em Tempo Queremos que você Parabenize a sua mãezinha Aqui na nossa telinha É isso mesmo Aqui na nossa telinha Mande o vídeo Eu vou mostrar Não faço igual o Valdir Não faço igual o Valdir Mas mande aquele vídeo bacana Abraçadinho Beijando E dizendo o quanto Você é E quanto a sua mãe É especial para você Agora o Valdir filma assim Vai porque o Valdir é gastado Mas você vai filmar assim Dessa forma Telefone deitado Não é deitado Só virado Vai ficar bonitinho Agora o Valdir Não pode fazer filme Não pode Mas o meu irmão Vou pedir dele Já está fazendo um vídeo Lá da minha irmã Da minha mãezinha Da nossa mãezinha Né mano Sei que você está Me assistindo hoje Então faça dessa forma Não faça assim Que o Valdir é cabeça dura Faça assim Bonitinho Como é que é Estou gravando aqui Estou filmando aqui Olha Deitadinho Estou vendo a tela Se fizer assim Não vai ficar legal o vídeo Não vai ficar legal Mas se fizer assim Segundo o Luiz Foi quem me ensinou Valdir é bestado Faz assim O vídeo assim Então já sabe né Vocês já sabiam Antes disso né Então tá É só estou lembrando Só pra vocês aí Pra não esquecerem Que tem um descuidado Hoje que faz isso Então Façam isso Façam bonitinho Mas não é pra fingir Que está beijando não É pra beijar mesmo Demoste toda a sua emoção Demoste toda a sua emoção E aí é só ficar ligado Aqui na nossa programação Que você vai ter os presos Seu vídeo vai sair Em vários programas O Nunamira não vai sair não Só nos outros Até Nunamira também Até Nunamira também vai sair Então Luiz Luiz Tu que enxerga bem Vem aqui Diga meu Vai mostrar aqui As mensagens do Facebook Lê aqui pra gente Vamos lá Vem aqui comigo Olha só Já viu meu nome aqui Bom dia Bom dia Luiz Lia Leão Rapaz Esqueça Lia Leão É tua parente Leão Pelo rugido deve ser Olha Neide Souza Bom dia Neide Ligadinha no programa Fabrício Souza Coelho Luiz manda um beijo Para quem Para Leão Volta aqui Desce aí então Para Lia É Lia né Lia Leão Grande beijo para você Meu querido Olha o Belfort Bom dia Estamos sintonizados No melhor programa policial Na Mira É isso aí meu amigo Evandro Silva vai tarde Olha falando do camarada lá Que morreu Sou fã do seu programa Fabrício Souza Um grande abraço Meu querido Rosa Rosas também Muita gente online Olha a Cheia Evna Também trazendo audiência Pra gente aqui Cheia que tá ligado Cheia que tá trabalhando Alcine Alves Luiz manda um abraço Para minha irmã Nazaré Alves A Rosa tá aniversariando É aniversário dela Minha irmã Nazaré Alves Nazaré Um grande abraço Minha amiga Olha só Minha gente Vem aqui comigo Deixa eu dizer uma coisa Pra você Sabe o que que acontece Às 10 e 15 Um programa que é Porrada de audiência Na sua TV em tempo Minha irmã Eu vou já já Ou já já não Vou agora E já já eu volto Fica aí Não sai daí não 10 e 15 11 e 22 Again 11 e 22 He's ready E aí Vem